Pessoal, há uma coisa que eu esqueci de falar. Eu não falei do alarme. O Gol Geração 4, Power, nenhum deles, tá nem Copa, nem Power. Inclusive eu tô atrás de um Gol Geração 4, Copa, de preferência amarelo solar, que significou muito, um amigo meu tinha, a gente comprou junto, na verdade, ele vendeu em 2008 e o meu ficou. Então nenhum deles tem opcional de alarme, tá? Isso porque eu não consigo entender o porquê, porque o Fox continuou com o alarme, que era igual ao do Geração 3, né? E o G4 não teve, nem como opcional. Então esse carro tem um alarme Positron instalado, tá? Cujo eu coloquei os sensores do ultrassom dentro da luz de leitura original. O LED que acende no lugar original. E a chave com o circuito da Positron montado por mim, original. De certo modo que, se eu abrir todos os vidros e trancar o carro no alarme, eles sobem simultaneamente. Tá? Então tá aí, vou trancar o carro. Com o alarme Positron. Fiz questão de tirar o barulhinho, aquele plim-plim do Positron, pra ficar o mais original possível. É isso aí, galera.